Fala galera, acabei de bater meu peso, tô me sentindo bem, eu tô fazendo esse vídeo por causa do vídeo que ficou no internet outro dia, aí todo mundo ficou com surpresa que eu consigo falar português, então eu queria fazer esse vídeo pra só deixar todo mundo relembrando o que eu falo mais ou menos, não muito bem, mas não muito mal também. Eu vou lutar amanhã, faz tempo que eu voltei pro Brasil, eu tenho uma filha lá de sete anos, eu tenho muita saudade dela, mas ela tá em boas mãos com a mãe dela. Na hora que esse Covid acaba, eu vou estar voltando pro Brasil, pro Balneário Cambriú, vendo meu mestre, vendo meus amigos, meus teammates e minha filha primeiramente, né? Então, me apoio amanhã, galera, obrigado pelo apoio, eu fiz umas quinze lutas no Brasil, sempre, qualquer lugar que eu foi, eu fui pra, todo mundo é muito, muita gente boa, eu gosto das pessoas do Brasil muito, eu gosto o país mais, por causa das praias, os lugares e a comida. Então, só isso, né, galera? Obrigado e vamos lá com tudo amanhã, tá bom? Nossa, é nóis!